O primeiro passo é que o trajador está com três coisas aqui em frente e eu tenho que atender. Eu não posso falar nada mais, mas se eu estou trabalhando, por exemplo, no supermercado, se a companhia no supermercado é a meta de a companhia para vender comestíveis, vender produtos. Agora o trajador vem com um queijo de natureza aqui, e não tem nada a ver com o assunto do supermercado e não está atendendo com ele. Não, agora o primeiro passo é que eu tenho que atender com ele. Eu tenho que ver que é outra pessoa, eu tenho que ter a cena junto com o que está acontecendo. É mais fácil, é verdade, mas é o direito, é a proteção para o trajador, como o trajador vai ter que ter. E dois passos para o Brasil, eu tenho que esprepar, para a companhia, a tienda, o departamento, também guardo a companhia para abrir as coisas aqui para não tomar lugar mais. E por último, é uma coisa a vítima que vai queixar o trajador. Mas é por isso que sempre acaba, é lei que não tem que ser possível. Sempre acaba, é assim, com gente acosada sexualmente, você não está contente com isso aí. Se você pode entrar em um trabalho, ou vizinha, quem está, você pode denunciar. Então, é bom, não é mais de isso aí. Por favor, é que não comendo entrar em um trabalho, você tem um extra de ver, é engelho, para atender que é problema que não há, e evitar que é coisa que está passada. Não, se um gênero está molestado sexualmente, há boas de viajar a polícia com isso aqui. Porque ela é de renda de um bom área privada, de um bom espaço privado. É sempre bom para a polícia viajar com ele. Mas se está na píter, bom, então vamos para o bairro, não vai entrar em um trabalho também. Ou se está bom vizinha, não é molestado, vamos para o bairro, não vai entrar em um trabalho. Vamos para a polícia. Se está na píter, bom, então vamos para o bairro, não vai entrar em um trabalho também com ele. Deventa de o bairro, de vez em um bom trabalho, depende de estar aqui ou aqui, mas não é possível para o bairro. E é de todo isso, é de breve, é de breve agora para atender o assunto e evitar que quando está se preparando. A lei não é especificar exatamente o que está. Aqui está uma terminologia que está bem desenvolvendo no mês. Vou contar a mim, acoso sexual, em todo caso, está agora que está mexendo com a gente, caminando com o bairro mexendo com ele, Mas também, o papo, o que aconteceu no parlamento, um pouco de repente, um parlamentar estávamos e estávamos falando de uma maneira de chamar-me de uma maneira, etc. Eu estava dizendo que estava aqui e estava aqui, mas como gente morre, chega um momento bom, confortável. Então, agora eu estou esperando com gente para muito perto, meu papo é muito perto, e portar também a palavra e a atuação. Então, não necessariamente a míssica, mas a palavra. Em palavra, vou ofender uma pessoa, mas vou dar parte de uma pessoa privada e de uma pessoa. Aqui em Aruba, nós temos o costume, uma pessoa chamada outra doutora, por exemplo. Tem outro país que eu sei que vou considerar como sexual harassment. Aqui em Aruba, você quer, depende das circunstâncias, depende de quem te avisar, você quer. Mas tem certa palavra, agora eu vou dar uma pessoa um complemento. Ou você, você sabe, eu vou mostrar a gente. Ok, por isso é que não é tolerável, mas se eu vou vir um pouco mais detalhado com a sua culpa, etc. Eu vou estar chegando na área de sexual harassment. Então, eu acho que é importante para, pouco a pouco, nos torten a conta que está aqui, e respeitar o espaço privado de cada gente. Seja da gente mulher ou da gente homem, respeite. Complemento sempre um pouco dela, mas na moda net, na moda decente. Eu não te quero botar a vida, vou ter um problema agora.